Aí galera, novidade aí pra vocês pra 2021, mas de primeira mão estou aqui com o mestre dos mestres, Valton um dos melhores fabricantes de tacos do mundo, comparado aí com o John Peck lá na Inglaterra, aqui no nosso Brasil fazendo os tacos, vim aqui receber os tacos de qualidade, olha a qualidade dos tacos, personalizado com o nome que poderá sair com o nome do atleta dentro do balanceamento perfeito, espessura é, sola a escolher, pode ser qualquer tipo de solo, importada, camui, master, enfim ele vai falar um pouco olha a variedade dos tacos, modelo, tacos de primeira linha, como você pode ver, olha a opção aqui do estilo garrafado tradicional, aí ó, aqui, e o importante também, a opção é opcional, não é uma de série, mas o atleta pode ter pode ser o case aí, ó, personalizado, case aqui ó, case de ponta aqui personalizado, tá vendo? como assim, é, mas pode ser o seu aproxima bem dessa plateia